A Prefeitura é parceira da Associação dos Amigos Portadores de Câncer de Quirinópolis. Nós já tivemos aquela doação da Casa de Barretos, através do Projeto Social Jovem do Futuro, onde o projeto fez um repasse de 240 mil reais para comprar a casa e a Prefeitura entrou com 60 mil reais para reformá-la em Barretos. Isso tudo graças a cada cidadão que adquiriu os produtos lá na Casa Jovem do Futuro. Além dessa Casa de Barretos, nós temos feito, ao longo desses 41 meses, repasse de 10 mil reais por mês e essa doação não só da área, como também do prédio aqui para a Associação, que foi autorizado pela Câmara Municipal e a Prefeitura colaborou também em parte das obras de adequações aqui do prédio. Então a gente quer parabenizar toda a diretoria da Associação, a Vilma, que é presidente, a todos que estão aí hoje participando dessa diretoria e que tem realizado um grande trabalho para beneficiar as famílias que fazem tratamento de câncer lá em Barretos. E nós fizemos a nossa contribuição e foi dar uma repaginada na fachada do Colégio de Independência. Nós entramos lá com a parte de estacionamento, parte da pintura, parte de jardinamento. O colégio teve uma nova cara e nós fizemos a repaginação também da fachada da Escola Marinês. Além do estacionamento, nós fizemos reforma nas calçadas, transferimos o parque infantil também para a parte interior da escola com mais comodidade. A Prefeitura está sempre presente para ajudar tudo aquilo que é possível para melhorar a vida das pessoas.